Oi! Olá, olá! Rua da Juta! Estou na Rua da Juta, numa galeria. No final do vídeo eu vou mostrar o cartão que tem esses vestidos em duna pipoquinha. R$35,00. Eles vestem até o tamanho 46. Olha, vários modelinhos. Esse aqui de R$30,00. Olha aquele ali. Aquele acho que é viscose ou viscolinho. Apenas R$30,00. Esse aqui é viscolinho que eu tô vendo. Esse estampadinho é viscose ou viscolinho, moça? É viscose. Viscose. Então tem viscose, tem viscolinho. Olha que graça. R$30,00. Os vestidinhos lá em cima. Com manga. Tem com manga, tem de alcinha. Tem de viscose, tem duna pipoquinha. Tem muitas cores. Olha que gracinha que ele fica. Elástico na cintura. Olha o longo. O longo, deixa eu ver. É viscose. R$45,00. Elástico na cintura. Ela vai ter blusinhas também. Muitas cores. E também tem essa outra banca que também é da mesma dona. Que é uma modinha balada, né? Tem top aqui de R$12,00. Própede de R$20,00. Tem vestidinhos balada. Ó, vestidinhos balada. Tudo baratinho, gente. Quando a juta, tudo baratinho aqui. Imagina, vestidinhos, R$30,00, R$35,00. Induna pipoquinha. Ó, aquele azul que nem indo lá em cima. É R$30,00. Mais. Deixa eu mostrar o cartão. Ó, o vestido. Quanto? Quanto ela falou? Esse aqui, R$25,00 é plus size, tá? É linda, né? É linda. Olha a manga com renda. É linda. Beijos, até o próximo.